Saudações cósmicas, Rogério Temporim trazendo o horóscopo do dia, dia 28 de outubro de 2020, as principais energias que estão no ar e como a gente faz para sincronizar com o que é bom e dessincronizar do que não é muito bom. Bora lá comigo! Aproveite e se inscreva no canal, deixa seu like para dar aquela ajudada muito importante sempre para o nosso conteúdo conseguir se espraiar. E dá uma olhadinha aqui nos nossos cursos, atendimentos, está aqui embaixo. Você pode ver na descrição desse vídeo. Hoje é um daqueles dias que a gente tem que ter cuidado com o que não fazer, com o que não sincronizar, principalmente no que diz respeito à configuração astrológica. Hoje a Lua está em Ares, a Lua entra em Ares e Lua em Ares quer dizer que a nossa reação, a Lua tem a ver com a nossa reação no mundo, com os nossos sentimentos. A nossa reação vai estar muito ligada, muito ativa, muita vontade de fazer as coisas. Só que como o céu, o universo é sábio, então ele vai sinalizar, dar conselhos para nós. E hoje essa Lua está em oposição exata à Libra e quem está em Libra é Vênus. Vênus está lá em Libra, marcando que a nossa libido, o nosso desejo mais interno, aquela força da libido, que claro tem a ver com o erotismo e tudo mais, mas essa força está muito calcada no equilíbrio. Todo mundo buscando equilibrar os relacionamentos, buscando alguém para ser feliz. Essa energia está agora no ar. Essa oposição nos traz que se a gente tentar hoje impor a nossa posição de qualquer forma e com muita sede ao pote, a gente pode desenvolver aí discussões de relação, a gente pode despertar essas discussões, porque as pessoas estão tentando cada uma um espacinho para ter sua opinião considerada, só que não dá para considerar a opinião de todos, principalmente em situações em que tem que ter uma opinião só. A dica do céu é a gente não tentar hoje sincronizar com aquilo que nos leve para discussões desnecessárias, quando a gente pode deixar para lá. Hoje, sei lá, a minha opinião em relação a esse projeto, ou em relação ao que estão achando de X ou Y, por que eu tenho que meter a mão nisso hoje? A gente vai estar com muita vontade, mas tem que deixar, fazer a nossa parte, evitar, enfiar a nossa opinião, a nossa maneira de ver, para ela ter visibilidade também, quando não for necessário. É importante dizer isso. O céu sempre traz dicas para nós e a gente segue ou não segue. Não é determinismo, é uma orientação, é uma ferramenta que o próprio universo nos disponibilizou para a gente entender e saber como viver melhor. Amanhã eu estou de volta. Se inscreve no canal, fica aqui comigo, o Rogério Temporim. Um forte abraço cósmico. E nos falamos, deixa um comentário aqui, eu respondo o seu comentário com certeza. E daqui a pouco eu estou de volta. Até lá. Tchau. 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 Tchau.